Não dá pra viver sem você A solidão não irá superar As marcas que você deixou Em meu peito sei que vão ficar Confesso que é difícil pra mim A decisão de terminar Mas vai ser bem melhor assim Cada um no seu lugar Não consigo entender o que foi que eu fiz Pra ser passado pra trás Tudo que eu desejo é ser feliz Ficar contigo É o que eu mais quero Também te amo demais Mas não suporto teu ciúme, povo Chega de brigas planais Não quero mais tô fora desse jogo Também te amo demais Mas não suporto teu ciúme, povo Chega de brigas planais Não quero mais tô fora desse jogo Também te amo demais Caboclos do porró Testado e apaixonado Não consigo entender o que foi que eu fiz Pra ser passado pra mim Pra ser passado pra trás Tudo que eu desejo é ser feliz Ficar contigo, povo Ficar contigo, povo É o que eu mais quero É o que eu mais quero Também te amo demais Mas não suporto teu ciúme, povo Chega de brigas planais Também te amo demais Não quero mais tô fora desse jogo Também te amo demais Mas não suporto teu ciúme, povo Chega de brigas planais Também te amo demais 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 Obrigado.